Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha aqui Carro na tola ali Não tem nada aqui Não tem nada aqui Vamos embora Vamos embora Vamos lá 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 Aqui é uma outra Da de frente Da de frente Aqui, aqui Aqui Desfilemos Aqui, aqui Aqui, aqui 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 O que é isso? 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 Eu vou ser curtindo de cima Agora eu vou Fulga na mão A gente tem a boca Essa é a noite, né? Pode parar Aqui? Eu tenho que descer, hein? Levanta o pino? Levanta o pino Não, aí ela abre, só levanta o pino Você tem que puxar o negócio e empurrar a porta Não tá conseguindo, peraí, deixa eu ver Ai, ai O carro é certo? Não Vou esperar algo Esperando atrás Sobra? Tchau Tchau Academia não, né? É um pouquinho longe Estou saindo a academia e já perdeu o peso Vai cavalinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amh O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mirá que isso é nessa hole Vamos lá.